Alô meus amados irmãos, pastor Moabel novamente para lançar mais um vídeo. E hoje vou tecer comentários sobre Abraão e sua esposa Sara já no final de seus dias. E hoje, nós encontramos em Gênesis capítulo 22, ou melhor, no capítulo 23, que diz Morte inteira de Sara, e o versículo diz assim E foi a vida de Sara 127 anos, e estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriati Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar a Sara e chorar. Que coisa interessante. Este homem era um homem de Deus. E ele também tinha uma esposa que era uma serva de Deus. É bom saber que Deus tem um grande prazer em abençoar os seus filhos, os casais. Ele tem um grande prazer em fazer isto. Abraão já no final dos seus dias, teve que enterrar a sua esposa. Ela veio a falecer. E a Bíblia diz que ele veio chorar. Ele veio lamentar aquela esposa que se foi para os braços de Deus. Hoje muitos maridos não têm a menor consideração com a esposa. Se é para ela morrer daqui a três dias, que morra hoje. Porque em muitos casos, lamentavelmente, ainda quando a esposa está viva, eles já estão preparando a sucessora dela. Isso é uma coisa muito ruim. E Abraão perdeu a sua esposa, estava chorando por ela e agora ele tinha um problema sério. Ele tinha que enterrar a esposa. Era uma obrigação dele. Muito bem. Ele não tinha terra. Ele era peregrino naquele lugar. E a Bíblia diz que ele se chegou para as pessoas que comandavam aquela terra. E disse, peregrino, sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante de minha face. E responderam os filhos de Ete e Abraão, dizendo-lhe, ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus. Você já notou que hoje um se diz profeta. Ninguém sabe que ele é profeta. Ele não tem testemunho de profeta. Ele não sabe nada de profecia. Mas ele diz que é profeta. Outro se chama de apóstolo. Ele nem tem ideia de onde vem essa palavra. Não tem ideia, mas ele diz que é apóstolo. Teve um que foi ao céu, segundo ele, e se perdeu lá. Você já imaginou? Estão brincando com a palavra de Deus. Eles têm parte com o diabo. E eu vi esse profeta. Foi no céu e se perdeu. E o pastor mandou o turista do céu para trazê-lo de volta, porque ele não acertava o caminho de volta. Eles estão enlouquecidos. E ontem se diz patriarca. Eles sabem o que é um patriarca? Não. Os irmãos de José eram patriarcas e venderam ele, tentaram matar ele. Mas eles não sabem disso. Eles não leem a Bíblia. Eles não sabem. Então, patriarca. Agora, não sei qual é o outro nome que eles vão escolher, para subir mais um pouco. Aqui diz que Abraão era príncipe de Deus. Eles disseram, não, você é um príncipe de Deus. Você já pensou que é um estranho que serve a um Deus estranho? Olhar para o homem e dizer, é um príncipe de Deus. Ele tinha moral para isso. Não vivia pedindo dinheiro dia e noite para ninguém. E com esses filhos do diabo que aí estão. Se eles puderem, e você tiver uma dentadura, que tiver um dente de ouro, eles vão pedir aquela dentadura e mete o martelo em cima e tira o ouro e você fica sem um dente na boca. Isso é assim. Mas, agora, Abraão queria comprar a terra e ele disseram, não, como é que nós vamos vender a terra a você? Tens como um príncipe de Deus entre nós. Se fossem esses pregadores de hoje... Ah, me deu? Me dá aqui então, me dá rápido. Não. Mas Abraão era um homem de verdade. Um homem de verdade e não aceita nada dos outros. Ele vai pelo seu dinheiro. Não importa se ele é pedreiro, se ele é um locutor de rádio, se ele é cantor, se ele é marceneiro. Ele não vive atrás do dinheiro alheio, da fraqueza alheia. Ele vai lavando, fazendo lavagem cerebral, até de crianças, para pegar o dinheiro delas. Eles só falam em dinheiro e são piores que prostitutas. Vocês entendem? As prostitutas que me perdoem por eu chamar esse tipo de gente pior que prostitutas. Porque a prostituta assume o papel dela. Mas eles não, eles fazem o nome de Deus. Só que o Deus dele é um Deus chamado mamão. Um Deus das riquezas. Vê se eles falam que você vai ser curado da tua enfermidade e os seus pecados serão perdoados. Nunca ouvi esse pessoal falar contra o pecado. Nunca. Para que vão falar? O negócio deles é dinheiro. Abraão, príncipe de Deus. Eu espero que esse pessoal não veja meu vídeo, porque o próximo vai querer colocar o nome de si mesmo. Príncipe. Meu Jesus, eu peço paciência de Deus. Para não dizer coisas que vão entristecer o próprio Deus. Muito bem. Então, aqui a palavra do Senhor em Gênesis 23, prossegue dizendo. E falou com ele, dizendo, se é de vossa vontade que o sepulcro meu morto dê diante de minha face, ouvi-me falar e por mim a Efron, filho do Soar, que ele me dê a cova de Maquipela que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse do sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Eter e respondeu, Efron, Eteu, Abraão, aos ouvidos dos filhos de Ete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo. Te dou, sepulta teu morto. Então Abraão se inclinou diante da faixa do povo da terra e falou a Ebron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo, Mas tu estás, mas se tu estás por isto, ouve-me, peço a ti o preço do campo, o darei, toma de minha mão e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe, Meu senhor, ouve-me, a terra é de quatrocentos ciclos de prata, que isto entre mim e ti, sepulta o teu morto. Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a prata que ele tinha falado aos ouvidos dos filhos de Ete, quatrocentos ciclos de prata, corrente entre mercadores.